Em uma de suas viagens anterior, Dom Pedro I apaixonou-se pela região serrana. Em 1830, comprou a fazenda do Córrego Seu, para se livrar dos verões escaldantes de Quinta da Boa Vista. Com seu regresso para Portugal, Dom Pedro II herdou a fazenda. Em 1843, fundou a cidade de Petrópolis, cujo nome é a junção de dois nomes. Petros, em latim, significa Pedro e Polis, em grego, cidade. Bem-vindos à cidade de Pedro, bem-vindos à Petrópolis. Logo na entrada da cidade, a gente avista o Palácio Quitandinha. Foi construído em estilo romano para ser o maior cassino hotel da América Latina. Ele leva esse nome porque em seu lugar havia uma pequena quitanda, onde os viajantes que iam para Minas Gerais passavam ali para comprar os seus produtos agrícolas. Hoje ele abriga o Sesc Petrópolis, que mensalmente traz exposições e atividades artísticas. O Palácio Quitandinha foi construído para ser um balneário e, curiosamente, seu contorno tem o formato aproximado do mapa do Brasil. O Palácio Quitandinha é belíssimo e foi o mais glamouroso cassino hotel das Américas, onde se hospedaram personalidades como Carmen Miranda, Walt Disney, Greta Garbo e merece que você reserve pelo menos duas horas do seu dia para uma visita guiada. Chegando ao Centro Histórico, é possível observar casarias do período do Império e sua beleza arquitetônica. Chegamos ao Centro Histórico de Petrópolis. À minha frente, a Praça Dom Pedro. E aqui ao lado, o Museu Imperial. Você começa a perceber pelo peculiar cheirinho de cavalinhos que estão ali aguardando ansiosamente os turistas para o tradicional passeio de charrete. Vem com o vião! Andar com Petrópolis na Serra Verde Imperial do Rio de Janeiro é muito mais do que apenas se deslocar para uma viagem pelas belezas naturais. A história de Petrópolis, e também do Brasil, pode ser vivida e admirada por meio das edificações históricas que mostram um pouco do seu charme e do seu esplendor. E pensar que o centro da cidade era um pântano cheio de mosquitos, hein? Mais confiante em sua intuição, o Imperador Dom Pedro II assinou um decreto permitindo ao engenheiro de sua confiança, Julio Köhler, a edificação dessa região. A engenharia somada ao empenho de 2 mil colonos germânicos fez surgir a Petrópolis Imperial, primeira cidade planejada da América Latina. A família real era super devoda de São Pedro de Alcântara, por isso batizou seus descendentes de Pedro. Inclusive, Dom Pedro I proclamou São Pedro de Alcântara o padroeiro principal do Brasil. E na cidade de Pedro, não poderia deixar de ter a Catedral de São Pedro de Alcântara. A belíssima Catedral de São Pedro de Alcântara começou a ser construída em 1884 no estilo neogótico, muito em voga na época, inspirado nas antigas catedrais do norte da França. Sua belíssima torre, que mede 70 metros, teve sua construção finalizada apenas no ano de 1969. Logo na entrada, o mausoléu imperial com os restos mortais de Dom Pedro II, Dona Tereza, Conde d'Eau e Princesa Isabel. Os vitrais coloridos trazem poemas escritos por Dom Pedro II durante o exílio, que transpareciam a saudade que o imperador sentia do seu país natal. Continuando o nosso passeio pela cidade. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto